Um educandário de Caxias reuniu crianças e pais no shopping center da cidade para uma mostra literária. É a primeira vez que as crianças são levadas ao shopping para apresentar atividades em um ambiente aberto. Por meio do projeto Conte-me uma História. Eu aprendi que lê é importante e eu apresentei sobre a importância da leitura. É importante porque tanto a gente aprender como as outras pessoas observam, aprendem a importância da leitura. Eu aprendi que é importante a gente aprender, ler a leitura transforma o mundo. Foram quatro meses de preparação para um momento especial, que enche os olhos dos pais e avós. Ensina uma criança a ser mais elevada, educada. O incentivo à leitura é uma das formas de levar as crianças a mundos diferentes, por meio da imaginação. Durante a exposição, as crianças interagiram com as histórias dos três porquinhos, o nabo gigante e a câmara de Catarina. A leitura proporciona habilidades. A nossa proposta é trabalhar o imaginário da criança e possibilitar o gosto pela leitura. É o objetivo da escola.